Esta semana no BBB 24 está repleta de acontecimentos intensos, com a polêmica girando em torno de Rodriguinho, que se encontra no centro de um cancelamento devido a comentários machistas e xenofóbicos ao longo dos últimos dias. Sua presença na casa tem gerado revolta entre os internautas, especialmente após uma discussão matutina com seus colegas Lucas e Nizão sobre o corpo de Yasmin Brunet, abordando temas como desleixo e julgamentos. A repercussão na internet é evidente, com muitos usuários expressando indignação. Surpreendentemente, a manifestação de Luísa Brunet, mãe de Yasmin, trouxe à tona uma informação previamente desconhecida sobre a vida de Rodriguinho. Em sua defesa à filha, Luísa revela, Rodriguinho, pai de cinco filhos e agressor de mulher. Esta revelação, embora já conhecida por alguns devido à exposição dos participantes, chocou muitos internautas que não estavam cientes dessa informação. A ex-mulher de Rodriguinho, Nana Damasceno, também contribuiu para a discussão ao expolo em vídeos nas redes sociais, afirmando que o denunciou várias vezes por agressões. Diante desses eventos, a internet está repleta de debates sobre o comportamento do participante, e a possibilidade de seu cancelamento parece iminente para muitos usuários engajados no BBB24.